Companheiros e companheiros, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Minas. E agora, oficialmente, candidato à reeleição para deputado federal. Tivemos agora as convenções partidárias e a nossa federação PT, PV e PCdoB homologou o meu nome. Olha, é fruto de um trabalho que fizemos coletivamente. O nosso mandato de deputado federal foi um mandato combativo de oposição ao neofascismo bolsonarista, de oposição ao neoliberalismo do Paulo Guedes e de oposição à perda de... PIB 0,8, 14 milhões de empregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do turismo, tudo isso parado. Foi também um mandato da construção. A construção do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o Fundeb. A construção de políticas públicas para a agricultura familiar, de emendas parlamentares que foram para a área de saúde, educação, meio ambiente, cultura, a defesa do meio ambiente. Fui também relator da CPI que analisou o crime da Vale em Brumadinho. Foram muitas as tarefas. Coordenei e coordena ainda o núcleo de trabalho do Partido dos Trabalhadores. Dá muito orgulho na Comissão de Trabalho e Administração Pública. Por causa disso, eu também recebi muitos prêmios, que eu considero que são nossos, porque o nosso trabalho foi coletivo. Por exemplo, do Congresso em Foco, fui eleito, pelo voto popular, o deputado que mais defende a educação em geral. Isso me dá muito orgulho. Deputado Rogério Correia Também fui eleito pelo jurado do Congresso em Foco, um dos dez melhores deputados da Câmara Federal. E agora recebi um prêmio do DIAP, entre os deputados mais influentes. E esta semana eu tive uma notícia muito boa. Uma pesquisa divulgada pelo jornal O Tempo coloca o meu nome entre os mais votados futuramente na Câmara Federal. Trata-se de uma pesquisa importante, porque quanto mais votos tiverem os deputados do PT, e lá aparecemos vários de nós, significa que nós faremos uma grande bancada. É o que o Lula precisa. Não adianta elegemos o Lula e não elegemos também a sua governabilidade. Mas, imagina, o Lula governando o Brasil e o Centrão governando a Câmara será para criar crises, tentar impeachment, enfim, pessoal. É preciso dar ao Lula condições de fazer as mudanças necessárias. Por isso eu peço seu apoio. Vamos fazer uma campanha militante e aguerrida para ajudar o Lula a governar. Sempre na luta. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto